Olá, estudantes! Como vocês estão? Aqui é o Teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Welcome! Pessoal, o nosso conteúdo de hoje é um conteúdo muito importante, também é simples e eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque vocês são muito estudiosos, tá bom? O que é que nós vamos aprender hoje, Teacher Leandro? Vamos aprender o seguinte, Superlative Comparative. Vamos aprender o comparativo do superlativo. Então, vamos primeiro para o conceito. O superlativo, ele acontece quando eu comparo uma pessoa com todo um grupo e ele é ou o melhor ou o pior, ok? Então, vamos lá. Presta atenção aqui. Eu tenho o Strong, tenho o Stronger e tenho o Strongest. Ou seja, eu tenho o forte, o mais forte e aqui seria o mais forte de todos, entre aspas, né? Que existe a mania de dizer, ah, ele é o mais forte de todos, ele é o mais legal de todos. Na realidade, se ele é o mais, né? Então, precisa colocar aí o todos depois. Beleza? Então, aqui nós temos a explicação que eu acabei de dar para vocês e vamos aprender a estrutura das frases aí com o superlativo em inglês. Então, como é que fica? Nós temos aqui o the most, a expressão the most, que é o mais, e você vai, logo após, colocar o adjetivo. Olha o exemplo aqui no quadro. Mary is the most intelligent girl of our class. Ou seja, Mary é a garota mais inteligente de nossa classe. Percebam que nós estamos comparando aí Mary com toda a sua classe. Ou seja, ela é a mais inteligente. Eu não estou comparando aí Mary com João, Mary com Patrícia ou Godofredo, certo? Estou comparando ela com toda a turma. Vamos lá! Então, pessoal, como que ficaria a estrutura da frase? Nós temos aqui a expressão the most, para indicar o mais, ou a mais, e depois eu coloco o adjetivo, ok? Olha o exemplo aqui. Mary is the most intelligent girl of our class. Mary é a garota mais inteligente da nossa sala. Então, percebam que eu estou comparando Mary com todo o grupo, a sala completa. Não é só Mary com Joana ou com João. Estou comparando ela com toda a sala de aula, tá bom? E ela é a melhor, como também ela poderia ser a pior. É assim que o superlativo funciona. Tanto em português como em inglês. Então, vamos lá! Gisele Bicham is the most beautiful model of the world. Ou seja, Gisele Bicham é a modelo mais bonita do mundo. Ok. Para os adjetivos com uma ou duas sílabas, nós devemos utilizar a seguinte estrutura. Presta atenção aí. Nós temos agora o artigo the, que é um artigo definido, mais o adjetivo com o finalzinho aí, est. Como é que ficaria nos exemplos? Nós temos aqui, the Volga is the longest river of Europe. Ou seja, o Volga é o maior ou o mais extenso, né? Em questão aí de extensão, Rio da Europa. This car is the cheapest of the store. Este carro é o mais barato desta loja. Vamos agora para o seguinte. Se o adjetivo, ele tem duas sílabas e nós temos aí o sanduíche de vogal. Como assim, professor Leandro? Sanduíche de vogal. Nós temos aí uma consoante, uma vogal e uma consoante. O que é que nós devemos fazer? Nós vamos dobrar a última letra e acrescentar o est. Que é o que acontece aqui com Ou seja, ela é a mais magra da família. Ela é a garota mais magra da nossa família. Of our family. Então perceba aqui o thin, a palavra thin aqui, certo? O adjetivo aqui no caso. Nós temos o H, o I e o N. Ou seja, o sanduíche de vogal. Consoante, vogal, consoante. É, ok. Mount Everest is the highest mountain in the world. O Monte Everest é a montanha mais alta do mundo. Bora lá. Segue o raciocínio. Nós temos agora. Se o adjetivo, ele tem duas sílabas. E vejam só. Ele terminar em Y precedido de consoante. Se antes do Y vier uma consoante, eu vou tirar o Y e colocar aí o yest. Como que ficaria? Bora lá. Daniel is the funniest guy I've ever seen. Daniel, ele é o cara mais engraçado que eu já vi. Bob is the craziest boy of our classroom. Bob é o garoto mais louco da nossa sala. Agora, pessoal, nós devemos lembrar também de alguns adjetivos que são irregulares. Se ele é irregular, ele não vai seguir regra nenhuma. Quais são eles? Ou pelo menos os principais. Os mais utilizados é o good e o bad. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Tradução de good, para quem não sabe. Bom, e bad vai ser ruim. Vamos para a frase. Amanda is the best teacher of our class. Perceba que para good, certo? Eu utilizei o the best. Para indicar que Amanda, ela é a melhor professora aí da nossa sala. Então, a mesma coisa acontece em português. Eu digo, Amanda é uma boa professora. Mas eu não posso dizer, Amanda é a mais boa professora da sala. Não existe isso em português. Então, em inglês é a mesma coisa. Tá bom? Lembra aquela coisa de melhor, mais melhor. Não existe mais melhor. Pronto. É assim que funciona em inglês também. Para o bad, eu vou utilizar o the worst. Então, o exemplo que eu coloquei aqui é o seguinte. This is the worst movie I've ever seen. Este é o pior filme que eu já vi na minha vida. Sempre tem aquele filme que a gente vai e gasta o dinheiro em vão no cinema. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Agora nós vamos para o nosso Week Challenge, que é o desafio semanal. Você já sabe o que tem que fazer. É só pegar a câmera do seu celular, apontar aqui para a sua TV e você vai ser automaticamente direcionado para o desafio. Não deixe de fazer o desafio. Por quê? Porque assim que você faz o desafio, o resultado vem para mim. E eu sei que você está assistindo a aula e você está compreendendo o nosso conteúdo. Tenham uma excelente semana. Bye, bye, students! Transcrição e Legendas Pedro Negri